Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Megapower e hoje eu quero mostrar pra vocês a minha build de speedfarm, que é aquela build que a gente usa pra farmar fendas menores, farmar caçadas, farmar os claviculares, enfim. Essa build eu criei ela porque o speedfarm, quando o pessoal fala em farmar, o intuito é que você consiga maximizar a quantidade de itens que você pega, minimizando o tempo que você gasta pra fazer isso. Então por isso que essas builds são legais e ajudam bastante a gente. Então essa minha build em específico, ela é com base no set de Juliana, o U6, por causa das 6 peças de Juliana. E ela é basicamente idêntica à build que eu já ensinei a fazer no outro vídeo aqui, se você quiser dar uma conferidinha pra aprender a montar ela, pra aprender os segredinhos que tem nela e tal, e como jogar também, né? Só que eu mudo algumas coisas que me ajudam a maximizar, a minimizar esse tempo e maximizar os meus ganhos, digamos assim. Uma das coisas legais que eu uso é não usar a gema de redução de recarga no elmo e trocar ela por achar itens mágicos, tá? Porque como você vai matar o mob muito rápido, você meio que consegue esse tempo de delay que você perde não tendo a redução de recarga, ele acaba se diluindo e você nem percebe, tá? Então essa chance de aumentar itens mágicos ela é interessante e te ajuda um pouquinho, claro, não é assim, ah, agora vai dropar milhares de lendários, não é assim que funciona, né? Mas ela vai te ajudar um pouquinho no seu farm. E em vez de utilizar o meu amuleto infernigno, que é o original, né, com a passiva de harmonia, eu acabo abrindo mão dessa quinta passiva pra botar um amuleto que é um pouquinho mais forte. Eu poderia ter um infernigno aqui, poderia, mas eu não tenho nenhum bom que me dê tanto dano a mais assim, então eu tô utilizando isso aqui. Porque se você olhar ali, ó, ele reduz em 6% o meu dano se eu utilizar esse cara aqui. Então é básico, é só um detalhezinho pra aumentar um pouco o dano, tá? Então essas são as diferenças de equipamento e aí tem mais uma diferençazinha no cubo aqui, né? O fluxo da eternidade é o mesmo da build original e eu tenho unidade que na verdade deveria ser uma convenção, pode ser uma convenção dos elementos mesmo, tá? E eu utilizo a pedra da loucura também, que é aquele item que toda vez que eu jogo a ofensiva das sete estrelas no monstro, né, que é essa skill aqui, ela acaba aplicando também a palma explosiva. Isso tem uma sinergia bem grande com o bônus de 6 peças da Oliana, que diz que toda vez que eu uso a minha ofensiva das sete estrelas, ela detona a palma explosiva no mob. Desculpa. Então a pedra da loucura, ela acaba aplicando a palma e o próprio bônus do sete já faz explodir automático, por isso que ela é tão, né, eu uso nesse intuito de sinergia aqui. E a convenção dos elementos é pra de vez em quando dar um dano bem maior ali por causa do aumento dos 200% no único elemento ali que ele aumenta de 4 em 4 segundos. Então caiu gélido, eu explodo, o negócio faz uma explosão gigantesca, beleza? Obviamente a minha gear, né, ela tá já uma gear mais indie game, assim, ela tá bem legal, tá bem estruturadinha, tudo reforjado, bonitinho, ancestral. Você não precisa de uma gear igual a essa, tá? Você vai acabar dando um pouco menos de dano, mas a eficiência vai ser quase a mesma, tá? Então também isso é legal de comentar aqui. E as skills, basicamente, na build original eu utilizo o mantra da salvação com agilidade, né, pra aumentar a sobrevivência. Só que quando você vai fazer uma fenda menor, o intuito não é você ficar eternamente vivo, porque não tem tempo pra terminar. Então eu tento maximizar o dano e perder um pouco na minha robustez, porque se eu morrer uma, duas vezes, não tem problema, tá? É do jogo, eu não tô jogando hardcore, então eu quero maximizar o meu lucro, digamos assim, com farm, né? Então eu uso o mantra da convicção com a gema arrebatar, desculpa, a runa arrebatar. E isso vai aumentar o dano que eu dou também nos inimigos, né? Porque eles recebem ali, só pela passiva da skill, 16%, e quando eu ativo, eles recebem 24% a mais de dano por 3 segundos. Então eu utilizo isso. E as minhas passivas são harmonia, farol de tar, pra ajudar na redução de recarga pra eu poder usar a minha ofensiva. Se você olhar aqui, ó, a ofensiva ela deve demorar aí entre 3 e 4 segundos pra recarregar, não sei se demora tudo isso, tá? É bem rapidinho. Então esse cara aqui basicamente vai fazer o trabalho inteiro na fenda. E uso o propósito, porque geralmente nas fendas menores você tem uma quantidade maior de mobs e vai ter mais de um mob pra você bater, então aqueles 20% de dano máximo que ele chega acontece com frequência, tá? E o próprio impulsão. Como uso ímpeto violento, eu saio brincando pelo mapa inteiro, eu consigo aumentar meu dano também 20% toda vez que eu me movo ali os 25 metros, tá? Que é meio estranho o jeito como o jogo calcula essa distância, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, tá? Então eu quero mostrar pra vocês como é que essa build funciona, fazendo uma fendinha nível 10 aqui. Eu tô no suplício 10 aqui só pra mostrar pra vocês, né? E eu vou abrir uma fenda aqui. Eu já ligo o meu autocast da minha epifania, tá? Só pra me ajudar na regeneração de espírito e me manter vivo e começo a jogar na fenda. Então eu já achei uns mobs aqui, ofensiva neles. Tem pouquinho, nem perco o tempo, né? E vamos farmar os caras aqui. Viu ali que aquela quantidade de mobs já explodiu? Aqui tem uma elite, quase morreu num hit. Quem morreu fui eu. Fiquei em cima da sentinela e ferrei. Mas isso é perfeitamente normal morrer, tá? Até porque eu também não tô concentrado aqui pra olhar pra tudo, porque eu tô conversando com vocês, né? Mas vamos lá. Tranquilo. Deixa eu habilitar aqui os drops pra enxergar, porque eu sou meio cegueta. Peguei uma fenda meio ruim de monstro aqui. O gordinho vai explodir, o gordinho vai explodir. Pelota, o famoso Pelota aqui, meus amigos, a gente chama... Tem esse apelido carinhoso pra ele. Aquele elite ali foi. Eu junto lá meus sopros da morte e vou embora. Tem algumas variações dessa build aqui, tá? Que eu já olhei por aí com relação a usar o Ingeon. O Ingeon é um item bem legal, porque quando você mata um elite, ele reduz em 15... Aliás, desculpa. Pode reduzir até 10 segundos, né? O cooldown das skills. Eu acho uma besteira usar com essa build aqui. Eu acho que ela é bem mais eficiente assim. Mas, enfim. Tem um pessoal aí que gosta. Tem uns motivos meio obscuros aí, que é a questão de bot e tal. Que o pessoal já ali que... É... É a... Digamos que é a build dos botters, né? Que é, só abrindo um parênteses aqui, é uma atitude que eu ponho totalmente usar qualquer tipo de bot ou de coisa que vá te beneficiar mais do que os outros jogadores no jogo. Mas, enfim, né? E vamos aqui fazendo a fena. Você pode ver que os elites morrem bem tranquilamente aqui nos hits da ofensiva. Que é o trabalhinho que faz a Madness Stone com o próprio bônus da gear. Olha o pelota explodindo. Miserável. Vamos embora. Vamos explodir esse packzinho de mob aqui. Uma coisa interessante que tem também... Fizeram até uma pergunta pra mim esses dias no meu vídeo. Eu achei bem legal a pergunta. É a respeito de utilizar o ritmo mítico com a Pedra da Loucura, né? Que é aquela Pedra da Loucura, essa que aplica a palma explosiva nas ofensivas ali que eu já expliquei. Eu não acho válido usar o ritmo mítico porque quando a palma aplica com o ritmo mítico ele vai aplicar em apenas um mob. Ele não vai aplicar em todo mundo, né? Então, só um cara vai ficar com o buff dos 40% no meio desse monte de mob aqui. Não adianta nada, tá? É bem inútil nesse aspecto assim porque a palma não espalha. Na verdade, ela aplica. E como diz lá na descrição do ritmo mítico, o meu próximo consumidor de espírito... Eu não sei nem se é a palma que vai aplicar nesse caso, tá? Isso eu não tenho certeza. Acredito eu até que esse dano de 40% vai ser na própria ofensiva. Mas lembrando que não é a ofensiva que dá dano aqui, sim a explosão da palma explosiva, tá? É quando ela detona que dá o dano de verdade aqui. E... É uma fenda bem mais ou menos de monstro. Vamos ver o que tem aqui. Chamos um pouquinho de gente. Ela é uma build bem legal, uma build que ajuda bastante assim no farm, mata bem rápido. Mesmo que você não tenha os itens topados ali, né? Os itens mais tops assim, você já vai ver uma diferença grande com ela, tá? Eu junto tudo, né? Porque eu sou meio lixeiro, eu não me importo com isso. Tem gente que vem mais pelos sopros da morte, né? Eu cato tudo. Espírito... Espírito catador aqui. Vamos lá pra gente terminar essa fenda rapidinho. Eu já quero adiantar aí os meus agradecimentos pra você que tá vendo o vídeo, né? Que tá curtindo, que tá sendo útil pra você, que esse é o intuito principal aqui. Eu sempre falo pro pessoal que eu quero ver uma comunidade brasileira forte dentro do Diablo, né? Que a gente tá com uma deficiência disso hoje. E uma comunidade brasileira forte não é uma comunidade brasileira que usa bot, que usa cheat, que usa hack. É a galera que gosta de jogar mesmo, né? Então, é isso aí. Eu prezo muito por isso, pelo fair play, pelo jogo limpo. E espero que tenha ajudado vocês aqui. Quero deixar aí o meu agradecimento e pedir que você se inscreva. Faça seus comentários, se tiver dúvidas eu tô disposto a ajudar. É só perguntar que eu respondo mais rápido do que eu conseguir. E vamos lá que a fenda tá quase no finalmente aqui. Tinha uns três elites aqui. Dois. O guardiãozinho apareceu. Vamos matar ele rapidinho só pra gente concluir. Então vocês podem ver ali que... Minha vida cai bastante, mas também não chega a morrer. Então, assim, é um desperdício de força se você vier topado de defesa pra fenda, tá? Então, não precisa. Não precisa se preocupar em não morrer na fenda. Faz a fenda normal, né? Com o máximo de dano que você conseguir. Com o mínimo de sobrevivência só pra você conseguir. E você vai ter bons resultados aí, beleza? Qualquer dúvida, só me procura. Pergunta nos vídeos, cara. Muito obrigado pela visualização. E um abraço e até a próxima. Tchau. Obrigado.